Fala galeris, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí, hoje eu vim falar como eu emagreci. E sim, eu emagreci muito rápido, muito rápido mesmo. E eu vim falar pra vocês o que eu fiz, eu nunca fui nenhuma nutricionista, eu não faço exercício físico, mas eu gosto muito, tipo, de jogar bola, essas coisas, correr, entendeu? Mas isso não é todos os dias, entendeu? Tipo, academia em si, eu não faço. Mas eu vou falar pra vocês tudo aqui, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra você não perder nada. Lembrando que sai vídeo no canal toda segunda e quinta ao meio-dia, tá bom? E me siga nas minhas redes sociais. Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma autoestima muito alta com o meu corpo, entendeu? Isso é desde sempre. Mas enfim, em 2019, em 2018 tava tudo ok, mas em 2019 eu comecei a engordar. Por quê? Porque eu jantava todos os dias, literalmente, era hot dog, esfirra, hambúrguer, pizza. Imagina isso todas as jantas, entendeu? Aí eu jantava, né? Mas eu não tava me importando, entendeu? Pra mim, tô comendo. É isso. E aí eu comecei a engordar, engordar, engordar. Mas eu emagreci do nada também, entendeu? Aí foi uma fase que eu entrei em uma depressão e eu comecei a emagrecer muito, entendeu? Eu literalmente não comia nada. Eu não sentia fome, entendeu? Então eu comecei a emagrecer muito. Mas até aí eu nem me importava com o meu corpo, entende? Tipo, eu tava bem assim mesmo. Até que chegou 2020, ano passado, né? Quarentena chegou. Tava com o meu corpo, assim, tipo... Eu tava super magrinha, né? Por conta que eu tava... Tinha meio que saído de uma depressão, entendeu? Então eu tava magrinha. E chegou a quarentena normal. Eu não comia tanto, entendeu? Eu nunca fui de comer tanto. Mas aí que vem. Pelo fato, né? Querendo ou não, da gente ter ficado vários dias em casa. Eu comecei a não querer comer, entendeu? Eu comecei a me olhar no espelho. Eu estava muito magra, mas eu me olhava no espelho e falava... Meu, eu não sei. Eu me olhava no espelho e não me enxergava magra, sabe? Até que eu comecei a falar assim... Gente, nunca façam isso, assim, de verdade mesmo. Se você quer emagrecer, eu acho que essa é a pior coisa que você pode fazer. Ficar um dia sem comer, entendeu? Ou, tipo, muito tempo sem comer. Eu já cheguei, eu acho que ia ficar um dia, um dia e meio sem comer. Só que aí o que acontecia? O povo sempre falava assim... Aline, não faz isso. Não vai adiantar, entendeu? Você vai querer fazer isso? Você vai piorar a situação? Eu falava... Não, gente. Eu tenho consciência. De que se eu estou sem comer, eu não vou poder comer tanto. Mas aí que tá. O que eu comecei a fazer? Na minha cabeça, não ia. Eu não ia engordar, entendeu? Fazendo isso. Eu ia lá. Pegava uma porçãozinha de alguma coisa. Depois, mais tarde, pegava outra porção de alguma coisa. Depois, uma porção de outra. Uma porção de outra. Porções pequenas, mas assim, de muitas coisas. Então, não ia adiantar nada, entendeu? O que eu perdi, eu ia ganhar de novo. Entende? Então, gente. Eu acho que essa é a pior forma que você faz pra emagrecer. Entendeu? Porque não adianta. Não adianta. Se tem gente que consegue, ótimo. Mas assim, não façam isso. Entendeu? Sempre tentam fazer as três refeições, pelo menos no dia. Entendeu? E comer assim, certinho e afins. E lembrando, eu como chocolate, viu? Eu como chocolate. Não deixo de comer chocolate. Mas aí eu comecei a fazer isso. Só que chegou em agosto do ano passado. Era bem no meu aniversário. Eu não tava tendo noção de que eu estava engordando, entendeu? E aí, nisso, eu fui colocar uma calça minha. E várias calças não estavam entrando mais. Roupas que ficavam largas em mim não estavam entrando. Eu comecei a chorar. Entendeu? Eu lembro que eu comecei a chorar. Nossa, foi assim. De verdade, eu chorava. Chorava tanto. Porque nenhuma roupa pra mim tava ficando legal. Entendeu? Eu colocava todas, todas. E eu tava me sentindo, tipo... Eu falei, meu, o que aconteceu, sabe? E, tipo, nenhuma tava entrando. Nenhuma calça. Aí, ficou tudo bem. E aí, eu comecei a conversar com minhas amigas. Ela falou, por que você não começa a fazer uma academia? Bom, comecei a fazer academia. Eu acho que eu fiz academia por três meses. Mas... Eu não tava vendo... Eu tava vendo o resultado. Eu fiquei mais corpuda. Assim, sabe? E... Ganhei muita coxa. Entendeu? Meu braço ficou, tipo... Porque, querendo ou não, eu tava ganhando músculo, né? Mas... O meu problema sempre foi a balança. Entendeu? Até hoje, gente. Eu tenho isso. É horrível. Até hoje eu tenho isso. Mas toda hora... Se eu quero comer alguma coisinha, eu me peço na balança antes pra ver quanto eu tô pesando pra ver se eu posso comer aquilo. Preciso melhorar isso? Eu preciso. Mas eu tenho muito esse problema ainda. Entendeu? É uma coisa que me afeta muito. Então, eu comecei a fazer academia, né? E aí, eu comecei a ver que eu tava ganhando muitos quilos. Aí, eu... Meu, o que que tá acontecendo? Eu queria perder, mas estou ganhando. E... Isso não é algo ruim. Porque quando você vai na academia, você tá fazendo musculação, agachamento, essas coisas que não... Você vai criar uma... Você vai ganhar músculo na perna. Entendeu? Mas eu não entendia isso. Eu falei... Meu, eu não quero isso. Não quero. Aí, parei de ir na academia. Perdi todos os quilos que eu tinha ganhado na academia. Aí, chegou mais ou menos no finalzinho do ano, né? Do ano passado. Falei, vou começar a fazer coisa certinha. Aí, comecei a ver várias receitas fitness, assim, sabe? Pra eu começar a fazer. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não tomo tanto café da manhã. Entendeu? Eu não tomo muito. Porque, às vezes, eu acordo muito tarde. Ou, às vezes, eu também não sinto fome. Então, eu só tomo leite. Teria uma vez que eu tomava o todinho, sabe? O todinho. Tomava isso quando dava, assim. Porque eu não acordo com fome. Entendeu? Isso é desde criança. Eu não acordo com fome. Então, eu só almoçava. Mas, no almoço também. E não comia muito. Entendeu? Porque, querendo ou não, você pode acordar e não comer no café da manhã. E no almoço comer muito. Não. Entendeu? Isso, pra mim, é uma coisa normal. Porque eu não como tanto. Entendeu? No almoço. Tipo, eu não como. Eu não sinto fome de manhã. Então, no almoço eu ficaria. Entendeu? E eu como certinho. Na janta. Eu acabo jantando também. Mas, eu não gosto de jantar muito tarde. Tipo, eu sempre tento jantar antes das oito. Entendeu? E aí, eu janto direitinho. E depois do almoço, eu sempre como um chocolatinho. Entendeu? Tipo, não tem problema. Eu acho que comer chocolate depois do almoço, eu acho que é a melhor hora. Entendeu? E um chocolate, assim, não vai, sabe? Então, eu sempre como um chocolatinho. Entendeu? Porque é uma sobremesa. Entendeu? E aí, de tarde, às vezes, eu como uma fruta. Miram, gente, que eu sou louca das frutas. Então, pra mim, fruta não pode faltar. Então, se eu tô com fome de tarde, eu vou lá, pego fruta. Ou alguma outra coisa. E aí, na janta, como eu falei pra vocês, eu sempre tento jantar antes das oito. Mas, tipo, nunca eu janto seis e meia. Pra mim, sete e meia, eu acho que tá bom. Porque, senão, eu vou ficar com fome, né? Depois. Mas, eu sempre janto. Antes das oito. E aí, depois, eu fico sem comer. Literalmente, até o dia seguinte. Mas, agora que eu tô de férias, querendo ou não. Às vezes, de madrugada, se eu sinto alguma fome. Eu vou lá, faço uma torradinha. Gente, comer pão, ralar e pão engorda. Mas, meu. Uma torrada, uma torradinha, não tem problema. Entende? Não tem problema nenhum. Aí, às vezes, eu vou lá, faço alguma coisa. Tipo, um leite, entendeu? Porque leite mata a minha fome. Literalmente, quando eu sinto assim. Ou alguma coisa desse tipo. E eu mantenho o meu peso, assim, sabe? Hoje, eu tô muito satisfeita com o peso que eu tenho. Eu acabei emagrecendo, mas tô mantendo esse peso. Fazendo essa... Essas refeições, assim, entendeu? Que eu acho que é essencial. E sempre comer. Tudo que é exagerado não é bom. Eu exagero, assim, nada é bom, entendeu? Come com moderação. Não precisa comer tanto. Entende? Mas, é muito bom fazer exercícios físicos. É que eu, gente, eu não tenho negócio de ir na academia. Entendeu? Tipo, assim, eu gosto. Mas, assim, tem hora que eu falo. Ai, meu. Que coisa, eu tenho que ir na academia. Entendeu? Eu não tenho. Mas, fazer exercícios físicos. Como, tipo, jogar um vôlei. Ou, sei lá. Fazer um maitai. Isso aí, gente. Assim, me sinto super bem. Entendeu? Eu como arroz. Como feijão. Entendeu? Eu não tirei nada da minha alimentação. Comer salada é super bom, tá? Tem gente que não gosta, mas... Uma salada de frutos. Eu acho que essas coisas são muito boas também. Ajudam bastante. E beber muita água. Eu, no meu caso, tô precisando beber mais água. Porque eu não bebo tanta água. Mas, beber água ajuda muito. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, gente. Isso foi o que eu fiz. Tá bom? Não tô falando pra ninguém fazer. Tô contando a minha experiência. Contem se vocês fazem alguma dieta. Que eu vou ficar super feliz em saber. Tá bom? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Beijinho.